Bem, aqui para vocês do Intervalo da Notícias, como nós já começamos esse trabalho em relação a entrevista com os vereadores eleitos aqui de Prudentópolis, eu estou aqui ao lado do Eder Marlos Schwab e nas urnas foi o Eder da Saúde do PSDB, inclusive foi o segundo vereador mais votado aqui de Prudentópolis. Primeiramente, para nós começar essa entrevista, Eder, eu gostaria que você falasse quem é o Eder, se apresente aí para o pessoal do Intervalo da Notícia quem é o Eder da Saúde. Olá, meu amigo Hélio, para quem não me conhece, então sou o Eder da Saúde, então iniciei meus trabalhos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, então fui assessor do Canerói Maynardos Filho na época presidente, depois eu fui para o setor de habitação do município de Prudentópolis, onde atuei como diretor primeiro gerente, depois diretor de habitação, onde fizemos um trabalho fenomenal, graças a Deus, consegui um êxito muito grande na parte habitacional para as pessoas e da habitação eu acabei indo para a saúde, e me tornei secretário municipal de saúde em 2015, 2016, e de 2017, até a licença minha para concorrer às eleições, eu fui diretor de saúde do município. Podemos dizer um pouquinho ali atrás, trabalhamos junto na Rádio Cidade, né, Eder? Um pouquinho ali atrás. Ah, então, né, falando com certeza, né, então nós trabalhamos na Rádio Cidade, fomos grandes parceiros, locutor, trabalhamos junto nas narrações dos jogos, onde nós ficávamos na retaguarda, você na transmissão, Então, o Eder, na verdade, se for contar, aí daria, o dia todo fosse falar, mas foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo gradativamente no rádio, do rádio eu acabei me formando técnico, fui atuar nos hospitais, depois acabei tendo a oportunidade de ser assessor aqui na Câmara Municipal, fui para a Prefeitura com habitação, saúde, e agora, com a graça de Deus, aí, a população nos deu esse presente. Agradeço muito a Deus e a todos os meus 1.261 votos, e hoje me torno, a partir do dia 1º, vereador do município de Prudentópolis. Eder, como que você acabou, vamos dizer, entrando nessa área da saúde, né, que você mais hoje atua atualmente? Então, na verdade, a minha história começa com a doença do meu pai, na verdade, né, então meu pai teve câncer, no entanto que acabou morrendo dessa enfermidade, então foi ali que eu, naquela angústia de não saber como cuidar dele, foi ali que eu tomei a decisão de ser técnico de enfermagem, e acabei, né, fazendo meu curso, me formando, meu pai morreu um pouco antes de eu me formar, então foi ali que começou a minha história. Então, como, pela doença do meu pai, eu acabei indo para a área de saúde, né, fiz o técnico, atuei alguns anos no Hospital Santa Casa, e dali conheci o Canderói Mainartes Filho, né, eleito de vereador, depois presidente, ele me deu a oportunidade, e aqui eu assumi a assessoria dele, né, direta dele, do gabinete dele, e foi onde eu comecei o meu lado, tanto no quesito saúde, quanto no meu quesito político, né, já tinha um sangue e uma veia política, mas ele, teoricamente, me projetou em uma boa parte dessa questão política, né, e outra pessoa também, que eu sempre enalteço bastante, que me deu a oportunidade, foi o Adelmo Luiz Klosowski, que dia 31 agora encerra seu mandato, então devo muito a ele também e a Beatriz, né, foram pessoas que acreditaram no meu trabalho, que me tornei secretário municipal de saúde, e que isso me projetou muito politicamente, como também na questão humana, social, e hoje eu sou o que eu sou, e devo muito a eles também nessa minha caminhada. Como que você pode trazer uma análise rápida no teu mandato como secretário de saúde, Adelmo? Como que você faz uma análise, uma autocrítica tua mesmo, Adelmo? Então, na verdade, eu confesso pra você que o meu sonho era ser secretário municipal de saúde, até porque minha mãe, na época, também tive duas situações, né, meu pai morreu de câncer e minha mãe de infarto fulminante, então isso me levou a querer cada dia mais buscar a questão de saúde, e quando eu fui pra saúde, o meu propósito era de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o Adelmo me confiou esse cargo na época, então nós íamos de um período muito complicado, pós-gaeco e tudo mais, mas nós conseguimos fazer um bom trabalho, focando principalmente no bem-estar da população mais carente, então nós pegamos e conseguimos, junto com o prefeito, com os nossos deputados da época, buscar praticamente todos os encaminhamentos das reformas, das ampliações, dos mobiliários, e de algumas conquistas que o município conseguiu. Então, graças a Deus, posso fazer uma análise, assim, bem rápida nesse sentido, de que nós conseguimos, naquele momento, suprir aquele problema que a saúde de Prudento Alves estava passando, né. Claro que cada ano, cada momento, vai afunilando e vai tendo outros problemas, mas, na época, o boom da questão era o que a gente conseguiu e que a população precisava, que era centro de diagnóstico especializado, era hospitais alto padrão, que o nosso povo tanto precisava e que estava morrendo na fila do SUS, e, na época, a gente buscou essas parcerias no Estado, em parceria com o executivo do município, que era o nosso prefeito Adelmo, e fizemos, graças a Deus, pelo menos penso eu, um grande trabalho, que, com isso, repercutiu nas urnas para essa eleição. Como é que acabou surgindo este convite, Éder, para entrar de vez aí na política, quem que te fez esse convite, ó, você vai ser candidato a vereador pela primeira vez, se eu não estou errado? Claro, você, quando entra, espera se eleger, mas você já esperava também essa votação aí, sendo o segundo vereador mais votado no município de Prudentópolis? Então, na verdade, Helio, eu, teoricamente, a minha grande influência para ser o que hoje eu sou, e pena que ela não está aqui, mas, a minha mãe sempre foi uma defensora de que, que o sonho dela ainda era me ver vereador e prefeito do município de Prudentópolis, isso era um sonho dela, inclusive, nas campanhas eleitorais, que sempre que teve, inclusive, eu ajudei a coordenar campanha de deputado estadual e federal na época, inclusive, nós temos uma grande amizade e um estreito laço também com a família Stéphanes em Curitiba, né, o seu Reinoldes foi ministro da Agricultura, teve todo um histórico no estado do Paraná, assim como o filho dele também, o Reinoldes Stéphanes Jr., hoje deputado federal. Então, essa questão começou lá atrás com os Stéphanes, e com essa questão da minha mãe. Então, foi gradativamente, isso foi afunilando, foi aguçando, e quando eu vim para a Câmara, eu me apaixonei, porque as pessoas verem a Câmara e os vereadores, de uma forma, mas se você fizer um bom trabalho, se você conseguir ir em busca, fazendo parcerias com o Executivo, tanto do estado quanto do federal, todo mundo sai ganhando. Então, foi com esse propósito, com o sonho da minha mãe, que foi o alavanco de tudo isso, é que eu cheguei aonde eu cheguei. E confesso para você que agradeço todos os dias a Deus, e também agradeço todos os dias a população, de certa forma, que acreditaram no meu trabalho, e principalmente também, quando eu fiquei naquele vácuo de partido, o Adelmo acreditou na minha pessoa, me fez o convite para vir para o PSTB, vim se somar ao grupo, e com a graça de Deus, da população, eu consegui o segundo lugar aí, sendo o segundo mais votado nessa legislatura. Como é que você vai ser também o teu trabalho, a partir de agora, esses quatro anos, você também é da área da saúde, mas Prudentópolis também não é só saúde, né, Éder? Como é que vai ser, então, o Éder, vereador, os três vereadores? Como é que vai ser a partir do 1º de janeiro? Então, Hélio, primeiro, uma das coisas já que eu adotei na minha cabeça, na minha mente, é que a partir do dia 1º de janeiro, mas que eu já venho pensando, desde o dia 16 de novembro, quando se encerrou as eleições no dia 15, que eu não serei o vereador desta ou daquela localidade, desta ou daquela região. Eu serei o vereador do município de Prudentópolis. Então, eu vou representar de norte a sul, de leste a oeste do nosso município, indiferente de raça, de cor, indiferente. Eu quero ser um vereador do povo de Prudentópolis. E a minha atuação, é claro, que as pessoas me cobram. Tenho um pé e uma tendência muito grande na região, na questão da saúde, mas eu quero focar, principalmente, além da saúde, eu vejo que são questões primordiais, a questão da agricultura, que Prudentópolis é extremamente agrícola, valorizar esse pequeno produtor, buscar melhorias, qualidade de vida para ele, não só no bueiro, na ponte, mas eu acho que a gente pode buscar, junto ao governo do Estado e ao governo federal, parcerias que fortaleçam e que eles continuem no interior. Porque a gente tem visto, nos últimos anos, que o que acontece? Realmente, eu sei que o município é carente de indústria, de emprego, entendo, mas muitas pessoas estão vindo do interior porque elas estão perdendo esse foco da agricultura. Então, eu quero focar, dentro das parcerias que eu quero buscar no Estado e no federal, com o Executivo, para melhorar a qualidade de vida do povo do interior. Então, isso eu estaria atuando dentro da área de saúde, com o pé no chão, com projetos, buscando melhoria, nada de promessas infundadas e de coisas que não existem, porque saúde é uma coisa muito complicada e você não pode brincar com as pessoas. Então, o meu foco seria a saúde, seria a agricultura, um foco também principal, também seria a questão da educação, que nós, sem educação, nós não chegamos a lugar nenhum, isso é prova disso. E esse fortalecimento do emprego em Prudentópolis é buscando parcerias para qualificar, para ter mão de obra qualificada, para nós conseguir buscar empresas, indústrias não poluentes, porque o nosso município é totalmente agrícola, então, tem um certo, assim, a gente fala que é um certo resquício quando você vai no quesito indústria, porque a maioria são poluentes, o nosso município, além de ser turístico, é agrícola. Então, buscar esse, esse caminho, para satisfazer e automaticamente melhorar a renda do povo, tanto da cidade, quanto do interior. Então, o meu foco vai ser focado principalmente em saúde, educação, agricultura, esporte, lazer e cultura. Não que a gente não vai debater outras situações, mas seria mais ou menos o nosso caminho dessa forma. Como é que você também vai ser o teu trabalho, né, nós sabemos que você é a situação, mas trabalhar, a questão visando a população, não por você ser situação ou talvez você fosse oposição, né? Como é que você vai trabalhar nesse sentido também, Ed? Então, nós temos, na verdade, o estreitamento, até porque nós apoiamos e caminhamos com o Osney, né? Já conversamos com ele, então, e é um pensamento também dele de procurar sempre o melhor da população, e, teoricamente, eu, Edir Marlon Schoep, eu vou trabalhar para a população, é claro que se eu fosse oposição, teoricamente eu seria uma oposição inteligente, eu acho que para você ser oposição, você não precisa brigar com o Executivo, né? Mas nós temos um estreitamento, um laço, graças a Deus, assim, e espero que permaneça e que os compromissos sejam honrados e que nós possamos fazer o bem para o município. Eu vou ser vereador para o município, né? Então, deixar isso muito claro para as pessoas, eu não vou pensar apenas exclusivamente no meu umbigo, no meu ego, é muito pelo contrário. Eu quero trabalhar pelo povo e para o povo de Prudentópolis, e essa vai ser minha postura, indiferente de quem venha gostar ou não, é dessa forma que eu vou atuar. É em benefício da população, eu vou estar junto. Não é em benefício, não vou votar não, mas primeiro eu vou questionar, vamos dialogar, ver o porquê, buscar o termo correto, aí vou me posicionar se voto a favor ou voto o contrário. Mas nessa legislatura nós temos essa parceria, temos esse estreitamento com o governo do Osney, no Executivo, e é dessa forma que eu vou legislar aqui dentro da Câmara Municipal de Vereadores. É pela população e pensando no bem comum de todos nós. Seria um mandato de vereador caso vim convite, por exemplo, a sua secretaria, ou pensaria ou não? Não, não. Confesso para você que não houve convite, mas eu quero honrar os 1.261 votos que eu conquistei no dia 15 de novembro. E lembrando que do dia 16 de novembro em diante, agora eu tenho que reconquistar de volta os 1.261 votos que eu terei ou não. Então, mas isso vai ser com muito trabalho, com muita dedicação e olhando para o ser humano como um todo e para o nosso povo de Prudentópolis, que é um povo sofrido, um povo trabalhador e que precisa e que merece ser lembrado. Como que você viu também essa renovação? Podemos dizer 70% renovada a Câmara de Vereadores de Prudentópolis. Então, na verdade, é assim, Helio. Eu entendo que a população de Prudentópolis está mudando os rumos, assim como o Brasil. Então, não seria diferente aqui como não foi na região praticamente toda. Se você pegar e a maioria das câmeras não deu uma renovada igual a nossa, mas chegou muito próximo. Então, a população acordou, a população não quer mais a mesma mesmice, a população não quer essa questão de tapinha muito nas costas, a população quer trabalho, quer responsabilidade, porque agora nós seremos 13 vereadores que iremos tocar este município dentro do Legislativo, ou seja, os rumos do nosso município estão em nossas mãos e automaticamente com o Executivo. Então, não é brincadeira e a população entendeu isso e quer renovação, porque quer ideias novas, quer que as coisas aconteçam de uma forma diferenciada e isso a gente conseguiu ver no dia 15 de novembro. É, claro, tem conversações como é que está em relação à mesa diretiva. Poderá o Eder estar lá sendo candidato também ou não à presidência ou algum outro cargo dentro da mesa diretiva e da Câmara ou não? Então, Helio, na verdade, existem conversações, mas ainda é muito prematuro, nós estamos aqui focando, então, agora, hoje nós tivemos a questão da diplomação, então, foi feita online pelo fato da pandemia, então, a gente está focando nessa diplomação que hoje eu recebi, dia 21, a gente vai fazer os trabalhos para a posse do dia 1º, então, ainda está muito a ser conversado, mas estamos aí no aguardo para, se for da vontade e que eu faça bem para o município, não tenha dúvidas de que quero fazer parte para fazer o melhor para a nossa população. Eduardo, eu quero agradecer por você atender a reportagem do Intervalo da Notícia, desejando também sucesso, que você venha fazer um bom mandato, não só você como os demais vereadores, e tendo um bom mandato também a população de Prudentópolis ganha com isso também. Obrigado, então, por atender a reportagem do Intervalo da Notícia. Então, Helio, na verdade, eu quero agradecer você mais uma vez, nosso parceiro de rádio lá de trás, e a nossa amizade não é de ontem, é de muito tempo, agradecer você sempre nos ajudando, nos informando a população com a tua página, com o teu site, e hoje fazendo essa cobertura da minha eleição, agradecer do fundo do coração você e dizer que fico muito agradecido e muito honrado em ser lembrado por você, pelo teu site, e dizer que estou inteira à disposição, meu gabinete, meu mandato, estarei aqui sempre o que você precisar e dentro das informações estarei à disposição e pode contar comigo nesses quatro anos, assim como a gente tem essa amizade até hoje. Bem, esse é o Éder da Saúde, o Éder Marlos Schwab, vereador eleito aqui, falando do Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corrute. Intervalo da Notícia, aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.